Música Bauru recebe nesse fim de semana o Feirão Digital para orientar a população sobre a mudança no sinal de TV. Quem conversa conosco sobre o assunto é a Rosana Padial, é gerente regional da entidade Seja Digital. Quais são as atividades previstas nesse fim de semana, Rosana? Nesse final de semana a gente vai com a parceria com os lojistas ter um espaço na Batista de Carvalho na altura da quadra 4 onde será facilitado o acesso para quem precisa comprar os seus equipamentos para receber o sinal digital. Além disso também acontece uma orientação à população? Ah sim, toda a equipe que estará lá estará orientando a população, além dos próprios vendedores das lojas que já passaram por treinamento e que vão orientar a população de quais equipamentos necessários, a instalação de como é simples, os tipos de televisores. Então além do comércio tem também a informação e a orientação de toda a população. O desligamento está programado para o dia 28 de março, quais são os procedimentos para que se transfira o sinal analógico para o sinal digital no televisor da casa de cada um? Primeira coisa é saber se o seu televisor precisa de um conversor. Se ele for um televisor de tubo com certeza ele precisa. Então ele precisa de um conversor, de uma antena UHF, o cabo da antena para fazer essa instalação e tudo que... E aí está pronto. Outra coisa importante é fazer a resintonização dos canais, a busca de canais, periodicamente. Porque isso vai facilitando a recepção do sinal em cada casa de família que precisa do equipamento. Agora além da orientação e também da venda com o preço mais acessível desses equipamentos necessários, também será feito nesse feirão digital o agendamento para retirada dos kits gratuitos. A equipe que vai estar lá disponível, ela pode sim saber ainda se a pessoa, porque ainda tem pessoas que precisam fazer o seu agendamento, tem pessoas que podem se informar sobre a sua necessidade. Então ela pode, através do 147, ter essa informação ou através da equipe que vai estar disponível no feirão também, para saber se tem ou não, como vai estar. Essa é uma informação que a gente está disponibilizando todo dia, toda hora, com todos os agentes que estão na rua, que podem, a população pode acessar. Só para a gente reforçar, o feirão digital acontece nessa sexta-feira e neste sábado. Isso, dia 23 e 24, sexta e sábado, das 9 às 18 horas, na Batista de Carvalho. Ok, Rosana, obrigada pelas informações. Falamos com a Rosana Padial, que é gerente da entidade Seja Digital. Lidiana Oliveira, para a Rádio e TV Câmara Bauru.